Por que eu vou me dar trabalho estendendo a minha mão quando eu tenho anjos à disposição? Anjo, dá chapadas. Olha. Anjo, anjo, dá quatro chapadas. Tá bom, vai ter um dinheiro. Agora, anjo, dá um soco na barriga. Anjo, dá uma rasterra. Jesus Cristo é o mês. Anta aí. Anta aí.